Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso querido estado do Rio de Janeiro. Eu quero desejar a todos o Feliz Natal. Que o Natal possa chegar abençoando o ano que chega de 2023. Que tenhamos um Natal de paz e de alegria. Que você possa de verdade refletir sobre a verdadeira razão do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Feliz Natal e um 2023 abençoado. Muita saúde, prosperidade e paz para nós todos. Um 2023 de verdade nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita saúde, prosperidade e paz para nós.